Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Música Música Depois dos fatos de ontem, que aconteceram em Blumenau, Santa Catarina, onde aquelas crianças inocentes e maravilhosas, hoje estão no céu. A gente está aqui de luto por elas hoje, essas crianças, desde que a gente está de preto. Só vou dar uma palavra antes, falar de Vasco. Por sinal, o Vasco também tem a ver o que está acontecendo dentro do nosso país. Quando o sistema e a corrupção estão lado a lado, vocês podem ter certeza as duas coisas que eu mais amo que eu mais amo na vida. Que é o nosso país, Brasil. O nosso clube de regatas, Vasco da Gama. Estão na merda? Estão fodidos? Essas duas palavras já explicam por quê Brasil e Vasco estão largados na merda e fodidos. Meus amigos, vamos para o vídeo aqui da manhã falando sobre Vasco da Gama, falando do que tudo que vem acontecendo no nosso Vasco, lamentavelmente, pelas minhas falas, como já iniciei o vídeo, a gente anda na merda. A gente anda fodido. E ontem, vocês vão ver agora um pequeno trecho da coletiva do executivo de futebol. Pode ter certeza, um dos piores que já apareceram dentro do Vasco da Gama. Paulo Brax. Um pouco menos de um minuto. Tanta merda falada numa coletiva aonde teve soberba, aonde teve uma pessoa que não tem a mínima capacidade de administrar o número de regatas de Vasco da Gama. E é por isso que a gente anda fodido e na merda. Comecei o vídeo aí. Veja, é muito complicado, gente, o momento que vive o nosso clube. E é por esse cidadão estar falando isso em pouco menos de um minuto que a gente hoje está na merda. Veja aí. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, veja o vídeo, veja o vídeo aí sobre a coletiva desse cidadão e a gente vai mostrar essa matéria daqui a pouco. Veja aí. A gente tem como um dos perfis do nosso trabalho o desenvolvimento desses atletas de base. É o desenvolvimento de um Paulinho, de um Lincoln, de um Riquelme, de um Barros, de um Rodrigo, do Galarza, do Marlon, do Procadrei, do Peck, do Figueiredo, do Eric Marcos, do Guinaldo, do Rayan, do Matheus Ferreira, do Felipe. São atletas que a gente vai trabalhar muito para desenvolver porque é o futuro do Vasco. É o presente e é o futuro do Vasco. Então eu acho importante a gente fazer esse balanço da janela, que não é um fechamento de janela porque com prazo ainda para contratar, a gente ainda busca com a janela aberta uma ou duas peças que podem ou não chegar porque um jogador não necessariamente vem contratado porque a gente quer que ele seja contratado. Existem vários fatores que impedem uma contratação. É isso, é isso, meus amigos, é isso. É lamentavelmente, é isso. É a pura realidade e a gente passa esse momento de caos devido a um merda desse estar aí como executivo de futebol. E quem lançou esse cara aí foi a própria SAF do Vasco comandados com o Jorge Lamentavelmente. E ele disse aqui que Paulo Brax faz balanço de janela de transferências o Vasco contratou um atleta por semana. Brax aponta saldo positivo em movimentação do Vasco no mercado. Um reforço por semana. É, meus amigos, quer dizer, esse é o momento que a gente vive uma coletiva de merda, um gestor de merda, né, que está no Vasco hoje. eu não quis assistir o resto da coletiva porque só nesse um minuto que vocês assistiram, nem ele saber falar, ele sabe falar. O Vasco pode contratar como não pode contratar. Falando da nossa base, com certeza toda, toda essa nossa base vai ser vendida, o Vasco vai vender, que a 777 Partners exige que a nossa base seja toda vendida. A intenção desses caras é lucro, é dinheiro, por isso estão usando a marca Vasco da Cala. Meus amigos, é muito difícil estar fazendo conteúdos nesse canal porque a gente vive um momento sombrio em tudo, no nosso país, no nosso clube, Vasco da Gama e por isso essa camisa preta. Não vou falar dessas crianças que foram ontem de forma covarde e brutal por um vagabundo ou desgraçado que não merece estar na nossa sociedade. Essa é a realidade. tudo que vem acontecendo no nosso país envolve o que eu falei no começo do nosso vídeo aqui. E o Vasco é uma dessas situações. Se mistura tudo, pode ter certeza. Andamos na merda, lado a lado, com o nosso país e com o Vasco da Gama. reflita vascaíno do que o clube vem vivendo. Reflita e cobre. Cobre a esses caras. Se não pode cobrar nos Estados Unidos, cobre a esses caras que estão aqui. Paulo Brax, Luiz Mello, cobre a eles. Porque se houver omissão de vocês, vocês podem ter certeza vascaínas, a gente novamente vamos viver na merda e novamente em 2024 muito provavelmente estaremos numa série merda. Algo tem que ser feito. Temos eleições esse ano no Vasco. Podemos mudar sim. 30% do futebol é do associativo. Precisamos tirar esse bando de vagabundos dentro do Vasco. Precisamos tirar esses picaretas da parte associativa fora do clube de regatas Vasco da Gama. Porque eles fazem muito mal à nossa instituição e ao nosso torcedor. Faça vascaíano prevalecer o que você tem de direito. Cobre, faça protestos. Faça, não se omita. A omissão faz de três anos o Vasco estar no seu pior momento da sua história com o pior presidente de todos os tempos por não ser cobrado. E por isso a gente anda na merda total. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha. Em amor, em uma só instituição, o clube de regatas Vasco da Gama. para terminar, vamos aqui um minuto pelas crianças da creche que ontem vieram a nos deixar de forma brutal, assassina, por um covarde, por um monstro, por um monstro que não merecia estar em ter mais. Vamos desejar um minuto de silêncio e conforto a todos os familiares das famílias das crianças de Brunmelal. e é um um var um meio de silêncio e o em em Amém. Amém. Amém.